E fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Seed E ó, antes de começar esse vídeo, deixa eu só pedir um favorzinho, se der por favor compartilha esse vídeo Tem um link aí, tem um botãozinho aí no topo, que é compartilhar, você clica nele e você consegue enviar pra alguém Aí envia, mano, tá rolando muito, a galera tá fazendo muito, 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 tá mandando lá no Twitter Eu queria agradecer vocês, isso é muito importante, tá? Por favor, tamo junto, eu amo vocês, vambora E vambora, mano, vambora, queridos, vambora, aviãozinho, eu adoro aviãozinho, eu fui de Ibana Eu tô na minha conta secundária, o que que tá acontecendo, né? Formatei o PC e... aí eu tenho o Rainbow pela Steam, o Rainbow da Steam eu comprei recentemente Porque eu queria fazer as cartinhas de coleção e tal, só que a minha Steam é vinculada com a minha conta secundária da Uplay E a minha conta primária da Uplay, ela tá vinculada só com a Uplay O que é bom, porque lembra quando eu fui hackeado lá no Rainbow? Então, eu teria perdido... eu teria perdido... nossa, eu não teria acesso pra eles terem dar uma putida de cabeça Mas eu arrumei, ok Então, ah... Eu torcei o Rainbow na conta primária, tá ligado? Acontece, normal, a vida tem dessas Opa, eu não caio na linha ali, ele vai tentar marotar Vai dar voz, vamos lá, pela frente Ah, não, essa é a maneira de entrar por baixo do avião aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo, opa Tá por baixo do avião mesmo Passei, beleza. Vambora. Pode ver, mas a parte mais difícil é chegar ao redor do objetivo, né. É se espalhar, na verdade. Vamo lá, com calma. Agora eu vou dar a caladronada. Eita, tem dois, cara. Por falta de um, tem dois, marotano. Filho da puta, acerta bem o timing na hora que ele não tira a cara, né, mano? Emocionei. Ai, ai! Ai, ai, ai! Tchau, tchau. 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 Eu fui muito burro, né? Nossa, eu fui muito burro, meu Deus. Vamos lá, se concentra. A partir de festa está configurada, né? Vamos de banner de novo? Vamos. Beleza. Personalizou a metralhadora dela. Nossa, velho. Esse é um bagulho chato do Rainbow, mano. De tempos em tempos o bagulho... Ah, eu estou com um quarto da chama. Eu sou um idiota, velho. Por que a gente corta a chama, brother? Nessa ponta? Nossa, eu me odeio, mano. Eu faço umas paradas? Mãe. Olha, galera, eu estou jogando com o Marty Lawrence, com o Terry Krills, o William Claverro. O drone localizou uma bomba. Fazer habilidades, rapaz. Ai, que raiva, né, mano? O seu drone achou uma bomba. Enfim, eu já puxei três assuntos nesse vídeo e eu não terminei nenhum, né? Não, eles consideram todos terminados. Depois eu falo dele de novo. Ah, mano, está dando moleque, cachorro. Eita, porra! 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você derrubou o desativador. Tá bom. Vambora. Não é aqui que eu quero entrar mesmo. Não, não é aqui não. Quero entrar lá do outro lado. Ah, não, mas spawn também. Ai, ai, ai. Corre. Corre. Corre, patife do coração. Vamos pro spawn, que é melhorzão. O Terry Crews pode ir lá pro fim do mapa. E a gente vai dar uma ruxada. Tá. Subiu. Eu quero subir aqui, ó. Tem certo, certo. Olha o meu mouse. E, beleza. Não era pra chutar esse trono, velho. Não era, velho. Não era, velho. Tá, vambora, vai. Tem um ali dentro, com certeza. Beleza, beleza. Vim fazendo a marotada ali na beirada. A gente vai botar aquela nossa pressão. Tá. Eu precisava, realmente. Tchau. Tchau. Vamos lá. Não tem ninguém na aula, Terry. Não tem ninguém na aula. 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 Não tem ninguém na aula.